E aí, queridos e queridas, eu sou o Mócio Sabatório e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Antes desse vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreve, ativa a notificação que tem vídeo terça, quinta e sábado. Me segue nas redes sociais e vai ouvir o nosso podcast, porque já tem episódio novo. Gente, tá tudo. Não esquece de avaliar lá no Spotify, que a gente tá quase batendo mil avaliações. Vai lá avaliar a gente, por gentileza. Claro, se não for um incômodo. Agora eu vou fazer almoço. Vai dar o quê? Agora é umas 11h10, por aí. Eu vou fazer um almocinho bem delícia pra gente almoçar. Mari tá lá embaixo tomando banho. Eu já tomei meu banho, olha o meu cabelo. Segura sua finalização, meu amor. É pra poucas. Hoje também vai chegar a nossa máquina de lavar, que a gente ganhou da Márcia. Então assim, graças a Deus que a gente ganhou essa máquina, não vamos precisar comprar. A gente precisa lavar roupa, porque nossas roupas estão imundas já. Hoje também eu vou ir no banco. Eu espero que assim, hoje eu não me estresse. Porque toda vez que eu vou no banco pra tentar resolver meu problema, eu volto com mais três. E volto estressada. Então hoje eu tô com fé em Deus, que vai dar tudo certo. Deus, por favor, eu não aguento mais ir no banco. Quero resolver meu problema. Problema de banco é uma coisa assim, babadeira, né? Enfim, aí o que eu vou fazer de almoço? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou fritar uma linguiçinha, tá? Bem tiré. Porque essa linguiça eu já deixei fervida, então é mais fácil. Aqui tem um resto de mandioca. Ai, vou fritar mandioca também. Aí eu vou pegar, vou fazer um arroz e vou fritar uma batatinha frita. Porque eu estou com vontade, tá bom? E aí vai ser poucas. Acompanhem aí o meu dia. Não esquece também de comentar bastante, tá? Comenta aí várias vezes o que é super importante, tá bom? O que vocês estão achando. E agora eu vou fazer meu almoço, né? Meu amor, porque eu também sou filha de Deus. A gente não tava reclamando esses dias que a gente tava sem tripé e tudo mais. A gente comprou o tripé da minha irmã Kendra. Porque ela não vai mais usar. E aí ela tava vendendo, né? A gente pegou e comprou. Aí quando eu fui em Caeiras essa última vez, que foi nesse final de semana. Aí eu encontrei com ela e ela me deu. Gente, o tripé é maravilhoso, eu juro. A gente tava super precisando. Esse daqui vai até dois metros, tá bom? Fiquei passada. O outro que a gente tava, ele tipo assim, era bem pequeno e era todo fraco, sabe? Quando a gente colocava o celular, ele bombeava assim pro lado. Aí a gente ficava com vontade de pegar o que... Mas agora vai dar certo. Não consegue, né? Não vamos mais ter aquele problema. Olha a força. Cadê o arquétipo da força, Leão? Nossa. A gente prendeu perfectamente essa câmera que eu não me tirava. Aê! Olha, que delícia! Agora sim, caralho. Agora é só dar aquela levantável tesão. Sério, tô gozando. Nossa, ela cuidou muito bem, viu? Porque acho que ela tava com esse tripé há bastante tempo. E ela cuidou bem mesmo, tô no chão com a Candice. Ai, pronto, gente. Ó, o tripé tá preparável. Agora eu vou colocar vocês nele. Tomara que não caia, né? Olha, caralho, como eu tô chata agora com o tripé. Muito menina, muito garota, muito menina, mulher que sabe o que quer. Eu vou cortar aqui cebola, vou cortar alho, vou começar a preparar a comida. E quando a comida já estiver, tipo assim, pronta, que eu for almoçar, eu volto, tá bom? E aí depois eu vou no banco. Ah, esse tripé foi buceta. Tailândesa com corte transversal. Terminei de fazer o almoço agora. Agora é meio-dia. Olha que tesão, gente. Que cremosidade, que des... Deliciosidade. Agora saiu. Não é pra reparar no fogão sujo, tá bom? Porque se você usa o fogão, óbvio que ele vai ficar sujo. Eu não vou ficar limpando o fogão pra mostrar limpo pra vocês, não. Tá sujo, pronto, acabou. Primeiro, o arrozinho. Olha que delícia, gente. Ai, eu amo. E agora a mistura, né? Que hoje tá, assim, uma coisa mais fartura. Lingüicinha também tem a mandioca e a batatinha frita. E ainda cortei o limão pra poder dar uma jogada assim em cima. Agora licença, que eu vou fazer o meu prato. Agora é uma hora da tarde, gente. Já almocei. Tô aqui no computador porque eu tava fazendo a thumb. Do meu vídeo que sai hoje, dia 6, terça-feira. Sai o vídeo caçando atendimentos na casa da Marcia. Vocês já devem ter visto. Eu tava aqui no Photoshop fazendo a thumb. Quem edita meus vídeos sou eu. Quem faz as thumbs também sou eu. Então, tipo assim, eu tô indo estar à frente de tudo. Eu não sei se eu já vou no banco. Se eu espero os mocinhos trazerem a máquina de lavar pra mostrar pra vocês. Não sei o que eu vou fazer. Porque, ó, o banco fecha, ok, quatro horas. Ainda é uma hora, então vai dar tempo. E o meu negócio é rápido. E eu espero que eles resolvam, eu não vou ficar muito puta, entendeu? Mas eu vou avisando vocês conforme o andar da carruagem. Decidi que eu vou ir no banco agora. E assim, pra me dar um pouco de boa sorte, eu vou ir bem cheiroso. Eu quero resolver o meu problema. E se eu estiver cheiroso, vai aqui. O homem tem um pouco de piedade de mim e faz o favor de resolver o meu problema. Pra chegar lá bem cheirosa. Por favor, reza pra eu ter resolvido o meu problema. Porque eu não aguento mais ficar indo no banco. Eu não aguento mais. Toda vez a mesma coisa. Vai, aí falta um documento. Aí vai, falta um comprovante. Aí vai, falta isso. Falta aquilo. Mas vai dar certo. Fai em Deus. Enfim, tô indo lá agora. E seja o que Deus quiser. Cheguei no banco, gente. Agora me resta saber se eu vou ser exaltada ou humilhada. Apostas? Comentem aí. Eu espero que eu seja exaltada. Não gastei o meu perfume à toa, né? Enfim, vou entrar lá. Acabei de sair do banco e graças a Deus deu tudo certo. Gente, consegui! Conseguiu? 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 Deu tudo certo, gente. Foi a quarta vez que eu já venho no banco. Não tinha conseguido resolver. Cada vez que eu vinha, precisava de um comprovante diferente. Aí eu chegava aqui e falava... Não tem como vir amanhã. Venho só semana que vem. Depois fui pra praia. E aí esse negócio pra resolver. Tudo isso pra resolver. Mas graças a Deus deu certo. Consegui resolver. E agora eu tô indo comprar um daqueles varal, sabe, gente? De chão. Porque como a máquina de lavar vai chegar hoje, é bom ter um varalzinho daqueles, né? Aí já vou comprar, já vou levar. Tô feliz que deu tudo certo. E agora partiu. Vamos lá. Espero que eu ache por um preço bom, né? Gente, tô aqui no Armarinhos Fernando. Já achei tudo que eu precisava. Já peguei aqui pano de prato. Peguei também esse difusor de ambiente, ó. Uma delícia de lavanda. Peguei pregador também. E achei o que eu queria. Que era o... Nossa, que lindo. Meu Deus. E achei o varal de chão, gente. 98 reais, ó. Aguenta até 15 quilos de roupa. Como é só pra mim e pro Doug, eu acho que tá super, super, super de boa. Assim, peguei tudo que eu queria. Agora eu preciso achar onde que paga. Eu vou pagar. Minha bateria tá acabando. Vou me ajeitar aqui pra pagar logo e ir embora. Agora é 3 e meia. Tô indo pra casa, gente. Comprei tudo que eu precisava. Tá aqui. Comprei também uma capinha nova. Troquei a película do meu celular, que eu tava com mais de um ano já. Com a mesma película, a gente tava toda arrebentada, juro. Enfim, agora eu tô indo pra casa. Tô muito feliz que eu consegui resolver meus problemas lá no banco. Porque, gente, problema de banco é uma coisa que dá uma dor de cabeça do caralho, sério. Aí também passei ali numa... Como que é o nome? Num bar. Comprei uma coca, um pão de queijo e uma coxinha pra chegar em casa daquele jeito, né? Tirando a barriga da miséria. Enfim, tô voltando pra casa. Será se a máquina já chegou? Eu espero que sim, pra já lavar as roupas. Mesmo que eu esteja só pra já deixar no varalzinho secando. Cheguei em casa. A Mari está aqui, né Mari? Bem tranquila nesse frio com o Luquinho. Tá com muito frio. Ah, ó. Comprei. Não sei se eu comprei certo. Amor, tá ótimo. Ah, não foi tão caro. Achei que ia ser mais de 100 reais. Foi 98. 10 reais a mais. Ai, não é diferente. Lógico, mas é a diferença no orçamento. Uma conta fechada, né? Sim, aí eu dei um close também de comprar uns fregadorzinhos pra gente prender nossas roupas. Nossas calcinhas, as pirolas. É, pra não sair voando e pra lá, sei lá, parar na casa da vizinha. Ai, não dá, amor. E pra pedir depois pra buscar, né? Como a gente tá sempre no top, então faz uma prática. Sim. Aí comprei dois paninhos de prato. Amê! Pra gente secar, porque a gente tava sem, né? Porque os pratos eram tudo molhados. É, porque assim, a gente não tinha como lavar e a gente deixava nada. É, amor. Aí também tem mais um coisinho. Comprei esse aqui pra gente colocar aqui. Cheiro úpulo, pra ficar aquele cheiro. R$9, sim. Não, já vamos abrir agora. Já vamos colocar por aqui pra gente sentir. Porque, gente, esse nosso negócio aqui, a Marinha roubou tudo no chão. Caiu tudo na cadeira. Com cheiro, sei lá, só aqui em cima. Uma semana. Ficou bem na cadeira, gente. Cheiro bem forte. Aí eu também comprei... Ah, eu comprei pilha pro nosso gravador do nosso podcast. Quando a gente quiser gravar sem o cabo. Sem o cabo. Nossa, pensou muito, amor. E também... Aí comprei um cabo USB pra mim, porque o meu tá super ruim. Prova. Aham. Eu tava num bar. Não me atenderam. Eu fiquei lá parada, carregando esse trambolho deste tamanho. Não me atenderam. Eu fiz igual você, amiga. Não vou me atender, eu saí. Eu saí, gente. Quando não me atende, eu vou embora. E daí eu falo, ó, cabeça ouvi. Não, amiga. Eu simplesmente fiquei assim, olhando pra cara do homem. O homem lá conversando. Aí eu... Ai, ele não vai me atender. Eu peguei o meu varalzinho de chão. E me retirei. E até outro bar, e aí me atenderam muito bem lá. Não pode mandar fechar esses peluncas. É, já manda fechar. Como é? Nossa, eu não sei. Não sei nem se o cheiro é bom. É de lavanda, deve ser bom. É bom? É, bom. Tinha vários outros lá. Segura pra não cair? É, bom. Tem um cheiro de álcool. E aí, é só botar o palito dentro. Aí ele vai molhar. É, é só enfiar o palito. No buraco. Acho que acontece. Ai, aí deixa ele bem molhadinho. Bem lá dentro. Lavanda! Lavanda de la pica. Ai! Deixa eu sentir o cheiro. Olha só se você achou confuso. Você tá achando que derruba, que eu sei se tá abelhada. Vamos deixar aqui, ó. Bem longe da Mariana. Vamos deixar bem longe da Mariana, gente. Pelo amor de Deus, pra ela não derrubar. Ai, muito cheiroso, muito delícia, muito tesão. Ai, a máquina não chegou ainda. A gente acha que não vai chegar então hoje, será? Eu acho que hoje não vai. Não vai? Então, gente, se chegar amanhã... Amanhã nós mostra. Mandando foto... Para o homem! Eu vou deixar. Olha o meu story. O meu estádio do Instagram. Tá lá, tá lá. Tá olhando. Não, deixa eu te contar. Contar pra vocês também o que eu aprontei no banco. Eu fui diversas vezes no banco. Vocês já estão cansadas de escutar. Só que hoje eu peguei o papelzinho. Eu falei, hoje eu vou resolver essa porra. Eu tava com todos os comprovantes de tudo que precisavam. Mas sempre eu ia lá com o meu papelzinho e fiquei esperando. E demorando, demorando, demorando. Uma hora que me deu um ataque de esquina na minha cabeça, o papel voou. E voou... Não, eu sabia o livro, mas ele voou debaixo do banco. E banco de banco, banco de sentar dentro do banco, é um banco que não tem como levantar. Aí eu falei, não acredito que eu deixei o papel cair. Aí eu fiquei lembrando o número, mas eu falei, eu vou lá na frente de novo pra ver se eu consigo pegar outro papel. Fui lá na frente, peguei outro papel. Só que quando eu lembrava o número, ele tinha encheu de gente. Eu falei, eu não vou esperar essa outra senha. Eu vou... Bateu ali, ó, a minha senha. Eu vou... Bateu a senha, eu lembrei. Aí eu vou. Fui na cara e na coragem. Guarda o papel no bolso, o moço nem pediu nada. Eu já cheguei ali conversando. É, eu tudo vou fazer, se eu não tiver nele no meu papel. Mas tem que ter outro papel embaixo da minha cabeça. Olha o que eu tinha aí, te estravei lá. Tem uma coisa, na hora que aconteceu, eu falei, não acredito. Eu tentei, todo mundo lembra na minha cara. Aí eu assim, aí eu... Ai, meu Deus, o papel tá debaixo aqui no meu papel. Mas enfim, deu tudo certo. E esse que é o importante. Agora vamos bafarar a nossa calcinha, que nós também é filha de Deus. Coloquei o varalzinho aqui, gente. Olha como que ele é bonitinho. Eu acho que é só 98. Tá barato, não tá barato? Tá. Caralho, valeu muito a pena. Agora eu vou tirar minhas calcinhas daqui, ó. Uma. Vou colocar aqui. Duas. Gente, tudo suco de cocô. Pelo amor de Deus, o coco vai dar na minha cara. Nossa, eu achei que só tinha duas minhas aqui, mas tem quatro calcinhas. Meu Deus. Só faltou ir de calcinha pra ficar lavando. Tem as calcinhas da Mari, ó. Uma calcinha. Ai, tem mais duas calcinhas aqui da Mari. Gente, puxou o carinho? Olha a calcinha! Piranha também ama! Vocês já que eu sempre ganhei no press kit da Vitória. Da Pabllo Vittéria também, mostra pra ela. Gente, ela não tá cagada, tá? Ela lavou, gente. Com o ir de calcinha no banho. Piranha também ama. Também ama. É um acessório pros meninos. É, pros meninos. Não liga só pra ela. Maravilha, nem usa essa calcinha. Vocês devem tirar foto? Aham. É só pra dar aquela prendada, amor. E a minha toalha da Riel, que eu não faço nem questão de mostrar o estado dela. Que ela já tá deteriorada. Baralzinho comparado como sucessivo. Acabei de perceber que eu fui burra. Mas eu não fui pouco burra, eu fui muito burra. Sabe por quê? Eu cheguei lá na mulher e falei assim, moça, eu preciso de um cabo USB pro iPhone. Tá. Ela me deu um cabo USB, mas não era esse que eu queria. Eu falei errado. Era acho que USB-C, que é esse que entra aqui no carregador, porque eu tenho a caixinha. Ou seja, comprei um cabo à toa. Porra, eu sou muito burra, né, cara? É tipo assim, se eu coloco o meu celular pra carregar, nessa caixinha aqui, por exemplo. Ele carrega, mas carrega muito devagar, gente. Tenho agora um cabo USB pro computador, mas não me é de utilidade. Porque o que eu queria é essa entrada aqui, ó. É diferente. Por que que eu sou tão boa, cara? Agora vai dar 9 horas da noite. Esqueci de gravar pra vocês, gente. Mas, ó, hoje eu tô fazendo a live, assim, uma coisa, um conceito, sabe? Tá saindo tudo. Eu tava jogando Dead by Daylight. Mas, gente, Dead by Daylight trava tanto no meu computador… Trava mais que trava, trava da Lia Clark. Sério, eu fico passada. Por isso que quem estiver acompanhando minhas lives, por gentileza… Se não for um incômodo, óbvio, ajudar no Donate. Que o QR Code fica em todas as lives, tá bom? Pra você contribuir para o meu PC Gamer. Todo mundo fala, ai, seu computador tá travando. A live tá travando. Gente… Se eu tivesse condições, eu já tinha comprado, né? Óbvio, por que não? Então assim, assistam as lives. Tweet.tv, Bahamô, assista o Salvatore. Que eu não sou nenhuma palhaça. E agora eu vou mostrar pra vocês. Eu já estou ao vivo, tá bom? Ó, agora é 8h48, quase 9h. Vou mostrar pra vocês aqui a galera. Todas muito chatas! Ó, tá bom, gente? Aqui tá a galera, ó. Tá a Remi… Remi, Las Victor. A Ruan, que é essa que vai jogar comigo, ó. Oi, Bafurável. Oi, oi, caralho. Te amo, Moa. Boa noite, gente. As gatas todas apoiando a carreira gamer da irmã. Eu amo. Ó, o último inscrito foi o Maicon. O último seguidor foi o Martínez. E o último Donate foi do Isaia Del Rey. E aqui tem o Donate, tá bom, gente? Se um dia você entrar na minha live e poder ajudar. Pra eu chegar nos 5 mil e mecanizar o meu PC Gamer, né, gente? Que nem só de pão viverás o homem. E nem só de AdSense viverá o homem também. Tem que ser uma coisa assim, mais tweet, tá? Depois que eu terminar de jogar o ló agora, eu vou tomar um banhinho. Que eu vou sair bem chatinha pra comemorar o aniversário da minha irmã. Amores, agora é 11 horas. Na verdade, falta 20 minutos pras 11. Eu terminei minha live já, já tomei banho, já me arrumei pra sair. Tô pronta. Uma coisa assim… Mais básica, bem fásica, também transfásica. Vou encer algo de por aqui, gente. Porque eu vou sair, vou encher a cara, né? E curtir o aniversário da gata maravilhosa, da Carol. Ó, um beijo pra vocês. Ai, não. Como que eu já dou beijo antes de pedir o like? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações. Escuta o nosso podcast que tem episódio novo. Vocês vão gostar, porque assim, tá simplesmente tudo, tudo, tudo. Vocês vão tirar uma super panca. Me segue nas redes sociais, deixa like, comenta. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Hoje eu vou ficar louca! E aí E aí E aí